Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! Samba, que te amei! Samba! Tchau, tchau! Samba! 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 Ai, Deus! Samba! Samba! De janeiro! Samba! Samba! De janeiro! Samba! De janeiro! Samba! De janeiro! Samba! 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 Tijana!